Oi gente, eu vou continuar falando da questão do dar atenção, mas agora eu vou seguir a minha paixão, que vocês já falei, se chama a fisiologia. O que é que tem a ver a atenção com fisiologia? Tem muito a ver acima de tudo com os olhar e os olhos. Sabe, dizer que eu dou atenção sem olhar para a pessoa? É isso aqui que vocês estão vendo, não tem muito jeito. Talvez entre surdo-mudos, talvez, 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 mas não vou falar para minorias tão infelizes, quero falar para a maioria das pessoas. Dizer, me deu atenção, nem olhou para mim? Não, ele deu atenção, ele olhou muito bem para mim, ele prestou atenção em mim, ele estava me ouvindo. Tudo isso tem a ver com convergência ocular. A estrutura do olho é uma das coisas mais enigmáticas do mundo, que são duas esferas. A parte que vê de dois terços da esfera é a retina. A retina tem um pontinho com dois milímetros de diâmetro. É o único ponto do olho que vê com absoluta nitidez em cores. Saindo desses dois milímetros, a visão da retina cai 90%. Isso quer dizer que a gente tem a ideia de que a gente vê tudo mais ou menos bem. Mas não é verdade. E como é que se prova que não é verdade? Você está vendo tudo muito bem, você acha? Mas se você quiser ver de verdade, você tem que olhar para onde você quer ver. Você não está vendo tudo? Então por que é que precisa olhar para lá para ver? O que você já estava vendo? Então você não estava vendo com nitidez. Virei a vida inteira para entender por que é que tinha essa retina tão grande e esse pontinho de visão. A ideia era assim, por que é que a retina inteira não vê com a mesma nitidez da bácula? Seria maravilhoso. Seria ver tudo com, como é que se diz hoje, terceira dimensão, não é? Digital. Digitalização no mundo. Se você visse digitalização, você se perdia. Se tudo fosse muito nítido, você não seria capaz de escolher. Não haveria nenhum ponto que chamasse sua atenção. Vamos dar uma volta para entender isso muito bem. Custei para pensar nisso e gostei muito de pensar e olha, não achei muito disso em livros, mesmo livros pesados. A lição que nós podemos ter é da ave de rapina. Vamos dizer, uma águia voando a mil, mais de mil metros de altura. Se ela visse tudo igual, a mil metros de altura, ela jamais viria um rato ou um coelho. No entanto, ela está voando assim. Quando o ratinho se mexe, a periferia que enxerga mal, ela percebe movimentos muito bem. Então, ela está voando e olhando, aparece o movimento. Imediatamente, os dois olhos fixam lá. E aí, eles começam a organizar todo o movimento de ataque da águia. Isto é, é a convergência visual que organiza o movimento. Ou na direção do que é preciso, o que é desejado, ou na fuga. Vira o contrário se você quer fugir. Vira o fracasso se quer ir. Repito, eu tenho muito prazer em explicar isso. Porque eu repito, é a minha paixão e eu nunca tinha visto. É dada uma outra explicação, que eu nem vou repetir. Ela também é verdadeira, mas no good. Porque papam pouco, porque os receptores estão meio cobertos, então eles enxergam menos. Mas isso não explica a função, que é essa que eu disse. Precisa haver um ponto de fixação. É tão ruim ver tudo igual, como seria ruim estar no fogo de Londres. Você está vendo todo cinzento igual. Em que direção você vai? Qualquer direção é perigosa. Não estou vendo nada. Sei lá, se tem um buraco no passo da frente. Um poste. A mesma coisa numa noite muito escura. Muito escura. A mesma coisa, nossa. Um quarto muito escuro. Como é que eu me mexo? Se eu não tenho uma mirada de direção, eu não sei o que fazer. E tem mais, porque, digamos, estou numa estação de ônibus. Estou esperando um amigo, vejo lá e ele aparece. Lá vai a retirada. Eu vou andando. Ao mesmo tempo que eu vou andando, eu estou vendo tudo aqui em volta. E a retina, e a mácula está usando, desviando todos os... Eu nem percebo disso, mas eu estou vendo tudo que está no caminho, e vou desviando até chegar até ele. E enquanto eu vejo a ele, tudo em volta está mudando, mas não influi sobre mim. Porque eu sei que eu vou é lá. Se eu visse tudo igual, eu não sei se eu chegaria no amigo. Difícil entender essa ideia. Mas eu não sei se eu visse tudo igual, eu não consigo nem imaginar isso. Por conta de vocês. Eu acho que sem a direção, não tem direção. Não tem sentido o movimento. Portanto, e olha, vejam bem, eu já li, já falei aqui, vários tratados de neurofisiologia, de oftalmologia, eles não dizem isso. É uma estranha inconsciência, inclusive dos especialistas, não perceber que essa coisa tão estranha, como é que é a retina, que é desse tamanho. Só tem um pontinho assim que vê com nitidez. Eles explicam de outro modo. Eles dizem, quando você vê o objeto, você tem a impressão que você está vendo ele inteiro ou não? A retina está fazendo assim. Está desenhando o objeto. Há movimentos de milésimo de segundo. E o cérebro recompõe isso e você vê o objeto como se ele estivesse aí. É verdade também. Isso é verdade. Já foi provado claramente. Mas não. É a mesma coisa do longo alcance. E é algo tão importante que em qualquer lugar, em qualquer momento, você precisa ter um sentido de organização do movimento. em vez de andar como um sonâmbulo, parando no vazio, sem saber onde pisa, onde olha, o que faz. A cada momento, você está olhando, você olha, você olha, você olha, a periferia te mostra e avisa. Aqui tem uma porta, aqui tem um degrau, cuidado. Você quer água? O filtro está lá. Onde é que está a água? Vem aqui. Vem, olha, aqui é o armário. É ele que vai fazendo assim com o dedo. A mácula, ou mácula, ou fóvea. Fóvea quer dizer depressãozinha, porque é uma depressãozinha. E mácula, porque ela é ligeiramente amarelada. E repito esse fato. E o mais curioso, esse pedacinho, que tem dois milímetros e pouco de diâmetro, olha, ele é o pingo de Ui. Quando você está lendo, se você reparar bem, olha, o pingo do Ui é um pingo. O pé do Ui já não é tão nítido, se você perceber com clareza. O curioso é que esse pedacinho, tão pequenininho na retina, quando ele chega na região visual do cérebro, aquele que percebe, que percebe aqui, o que você está vendo aqui, que é o centro cerebral que organiza o que você viu, a mácula fica maior do que todo o resto da retina. É como se no caminho da visão, do olho até o cérebro, houvesse uma lente ampliando o que aquele pontinho vê. E situando esse pontão no conjunto que você está vendo, ocupando quase metade dele. Outro indicador para mim, de que isso deve estar... Também isso já me perguntei, procurei e não achei resposta. Estes fatos exigem o seguinte, que haja entre os olhos e os movimentos uma infinita conexão que eu não vejo descrito nos livros, nem de alta fisiologia nervosa. Não estou aqui só para certezas, estou aqui para repartir dúvidas, fazer perguntas sem respostas. Que bom se professores aprendessem comigo. Tchau, gente. É um gosto falar com vocês, mesmo que eu não veja ninguém. Tchau, gente.